Eu fui parar, eu tava num calabão no meio da rua, no Meca, aí fui parar pra mijar assim, aí fui mijar assim, não dava, achei e tal, eu consegui um bar, assim, tava fechado, um cantinho assim, uma porta, eu tô de costas, tinha três moleques assim, branco, fumando, baseado, a viatura chegou, olhou pros caras, enquadrou os caras e achou que eu tava junto, só por tá lá, só porque eu tava de costas, ele achou que eu tava disfarçando, eu falei, não, cara. Fala galera, já curte e se inscreve no canal pra dar aquela moral. Podcast completo na descrição. Nossos pais, nossos familiares, sem precisar, pela nossa aparência, pra aquelas que eram padrões de serem aceitas, porque no geral sempre era confusão. Sabe, na minha época, cara, eu sei de histórias de pessoas pretas que morreram no lugar de outras, porque simplesmente era preto, mas todo preto se parece. Confundiram e... Todo preto se parece, pra o cara de repente jogar raiva dele ali na hora ali, né? Eu me envolvi numa situação, mais bem, de bucha, no carnaval, que eu fui parar, eu tava no carnaval no meio da rua, no Meca, aí fui parar pra mijar assim, aí fui mijar assim, não dava, achei e tal, eu consegui um bar, assim, tava fechado, um cantinho assim, uma porta, eu tô de costas. Tinha três moleques, assim, branco, fumando, baseada. A viatura chegou, olhou pros caras, enquadrou os caras e achou que eu tava junto. Só por estar lá. Só porque eu tava de costas, ele achou que eu tava disfarçando, eu falei, não, cara, não, não. Aí os caras falaram, não, não tá junto com a gente, não, eu nem conheço. Aí os caras, jogou, a gente tá com a sapa. Mesmo assim? É, carnaval, jogou, os quatro. Tô eu e os três moleques ali dentro e tal. E a viatura dá de sair, daqui a pouco a polícia abre a porta da viatura, tava parada no mesmo lugar, aí vira pra uma senhora branca, dizendo, vê se foi esse aqui. Aí apontou pra mim. Eita. Aí ela ficou olhando, olhando, falou, não foi não. Aí foi, pá, fechou. Imagina se ela disse, foi, né? Vou me apagar pra um negócio que eu nem sei o que que é. Fazendo ideia. O que que foi. E ainda foi quando eu fui pra delegacia, aí chegou lá, aí tinha uma polícia com o pé quebrado, com os pés pro alto, assim, com uma televisãozinha pequena, assistindo o desfile. Bolado. Eu não entendi até hoje por que aquele cara tava lá, se ele tava machucado, entendeu? Não entendi. Mas ele tava. Tava com o pé enfaixado pro alto, tirando o serviço, tirando o plantão. E eu falava pra delegacia vazia e chegou aqui uns quatro, os PM. Chegou, jogou a gente lá, pegou as coisinhas que os meninos tavam, que era uma coisa dos meninos, apresentou lá a polícia, ele levantou com o saco pra fazer não sei o que, tipo, olhar pra casa. Por que que você trouxe isso, bicho? Por que que vocês trouxeram esses caras? E os meninos se levaram. E aí o que virou pra mim, você entrou aqui por causa de quê, cara? Mas você tava onde? Fazendo o quê? Não, ele não toca a gente mesmo, não. E você entrou de bucha? É, ele... Então tu vai ficar aí, senta ali. Aí, seis horas da manhã, meu violão, perdi. Aí, quanto mais uma vez, canto de Gabriel, Gabriel, boa. Na porta da casa da casa, Gabriel passa assim de carro, assim. Aí me levou pra casa dele, aí foi a primeira vez que eu desfilei na avenida, fui na Unísio da Tijuca, o Paulo Moura, o tio dele, grande saxofonista, ia desfilar com ele e aí desistiu. Sobre uma fantasia, eu fui desfilar. Foi, assim, um dia na cadeia, um dia na Nossa Poucaí, brilhando. Uma viagem. Que do quê? Uma viagem. Uma viagem, um preto, a vida é uma viagem. Perdi, cara. Porque eu tinha deixado numa mesa, assim, eu era andarinho, já andava com o violão. Aí, deixei lá, peraí, deixa eu ir numa mesa. E aí, voltava, eu já volto. E aí, eu não encontrava um lugar, não encontrava, eu olhava de barco, tinha banheiro, não vai deixar eu entrar. Aí, eu ficava naquela agulha, eu falei, bá, achei uma porta. Daqui a pouco, ô, garotão, garotão. Aí, eu falei, ih, vai mexer, eu sabe quando eu tô meijando. Vamos pra trás. Vamos pra trás, meu irmão. Aí, pô, você que levantou minha blusa e tal. Vem, 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 vem você também. Falei, vem o quê, cara? Não, não, vem, vem. Cara, não, não tá com a gente, não. Não tô com os caras, não. Tá, sim. E me jogou na viatura e eu falei, e eu fui entrando, porque a polícia falou comigo. A gente é público, pô, eu sou um cidadão. O cara falou, eu entendo, né? Mas, irmão, teve disso. A gente é público, pô, eu sou um cidadão. A gente é público, pô, eu sou um cidadão.